Hino do Palmeiras Futebol Clube de São João da Boa Vista, São Paulo, por Luizinho e Pessoa Oliveira, o Luizinho. Palmeiras, de São João da Boa Vista, preto e branco, força paulista. Desde vinte e quatro nos quepúsculos, joga, treina e aumenta músculos, joga, treina e aumenta músculos. Palmeiras, 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 pra sempre eu hei de gostar. Palmeiras, 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 mais uma vitória, vamos festejar. Mais uma vitória, vamos festejar. Mais uma vitória, vamos festejar. Palmeiras, de São João da Boa Vista, preto e branco. Força Paulista, desde vinte e quatro nos quepúsculos, joga, treina e aumenta músculos. Palmeiras, 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 pra sempre eu hei de gostar. Palmeiras, 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 mais uma vitória, vamos festejar. Mais uma vitória, vamos festejar. Mais uma vitória, vamos festejar.